Pronto gente, tamo de volta já quase quatro horas da tarde, a hora aí, que hora é que tem aí o produção técnica, direção técnica? Três horas e... Três e seis. Três horas e seis minutos, quinze horas e seis minutos dessa tarde. Dez e... Outubro de dois mil e vinte e um. Falamos... Aqui do Engenho dos Belês, oferecimento de Tonimel Sorveteria, distribuidora de sorvetes pra toda a região. Você observa a movimentação aqui um pouco tranquila, né? A cachoeira não tá com a quantidade de água que geralmente tem, mas aqui é o lugar que tem mais água do que o Ipu, tá uma gotinha d'água. Aliás, me parece que já tão prendendo a água lá pra cima, né? Coisa que não existia. Já devem ter começado a construir mansões e casões, casarões por ali, pra fechar. A gente vai mostrando aqui, as pessoas que estão aqui presentes também, onde eu já mostrei pra vocês aí. E aí a Shirley, o som tá legal, Shirley? Diretora Técnica. A gente vai mostrando aqui pra vocês, conversar aqui com um amigo meu que é radialista. Aliás, eu quero dizer pra vocês, ó. Eu tinha quinze anos, quatorze anos, eu tinha quatorze anos, acho que era quatorze anos de idade. 1984. Quando eu peguei num microfone, falei num microfone desses. Ele já era locutor, é o Tião Ferreira. Grande Tião Ferreira. Foi em 84, né, Tião? É, aproximadamente isso, né, na 84 mesmo. 84, que eu tinha, que eu me dei, pô, eu tava me lembrando um dia, querendo calcular o tempo, eu imaginei assim, peraí, eu fui pra Fortaleza, eu tinha quinze anos, por aí, então eu fui entre treze anos, entre quatorze ou quinze. Aí eu vejo as fotografias, tem uma foto eu com quinze lá, e eu olhei a foto, era quinze anos. Mas então eu, antes de quinze anos, eu já era locutor, né? Isso mesmo. Quatorze anos de idade. Naquela época ali, eu abadonei o microfone, porque eu fui pra Ipu-Brasília. Aí eu achei que você era capaz de assumir e ficou no meu lugar. É o serviço de som da prefeitura de Ipu, que é em cima das bocas, né, que chama megafone, tinha quatro bocas, em cada canto da prefeitura tinha um, e a cidade toda ouvia. Entra no ar, o serviço de divulgação da prefeitura municipal de Ipu, a voz ipuense. Aí isso era só lendo propaganda e botando música, né, tio? Isso mesmo, é. E além de botar propaganda, oferecia música, falava dos aniversários. Era, a gente ganhava aquele dinheirinho por fora, porque tinha aquelas mensagens, né? O pessoal chegava e oferecia de alguém pra alguém, e a gente... De alguém pra alguém. Essa música aí é um alguém de amarelo que oferece pra alguém de verde, que tá lá do outro lado da rua. Isso mesmo, era. Aí o cara saiu procurando, rapaz, que é esse fulano de amarelo que tá com verde, pra ver quem ama, descobri quem é. Isso mesmo, era. Mandava recadinho de amor, essas coisas todas, né, tio? Isso mesmo, era muito bom. Então quer dizer, o Tião aqui me deu o microfone, e a primeira propaganda que eu li... Qual foi, Tião? A do Bradesco. A do Bradesco! E hoje funciona a farmácia São José. O Cícero. São José. Aí eu cheguei pro Tião, e falei assim, Tião, eu tenho vontade de ser locutor. Aí ele falou o seguinte, eu te dou uma propaganda, dependendo do jeito que tu lê aqui, aí eu digo se dá pra ser ou não. Lê, né? Foi, foi. Aí eu tinha 14 anos, viu, gente? Aí o Tião me deu, e antes eu gostava de ouvir rádio demais, né? E aí o Tião me deu ali a propaganda que eu não terminei, ele, rapaz, tá aprovado. Dali por diante ele ficou me chamando pra ir lá, e eu ia, e ele me entregava o microfone, até que ele saiu pra entrar aí pro Brasília, e eu já fiquei logo em seguida, não foi? Foi. Aí o Dede, o que é que eu faço agora? Tô sem ninguém, tem alguém aí, aí é o Júnior. O Júnior do Delbrano. É isso mesmo. Aí fiquei lá, e de lá eu fiquei, e foi de lá que eu saí pra Rádio Itatai de Santa Quitéria. O Júnior também é radialista, já trabalhei no rádio há mais de quase 30 anos, né? Bom, trabalhei 29 anos na Rádio Regional, agora tô na Rádio Iracema. Programa tradicional. Tradicional, muito bom. O meu nome é o teu programa? Bom, tem um programa que é de segunda a sexta, das 5 às 7, que é o programa Forró do Pé da Serra, e ao sábado, das 6 às 8, que é o programa Manhã Brega. Na Iracema. Na Iracema. De que hora é? Das 6 às 8. Mas você não tá na Rádio Cidade, não, também? Não, não, fui convidado pra ir pra Rádio Cidade. Eu tá na Iracema. É, tô na Iracema. Ia ficar nas duas, fazer um na Iracema e outro na cidade. Eu também fui convidado pra fazer esse... Faz nas duas, dá certo. Né, fica meio ruim assim, porque é na mesma cidade, mas tem patrocinador que às vezes quer só numa rádio, só ou num programa só. Mas cidade diferente ficaria melhor, né? Os radialistas de Fortaleza, quase todo trabalho em duas emissoras. Tião, foi um prazer, o Tião também tocava violão, o Tião também fez muita serenata pras meninas, hoje ele tá aqui com a esposa dele, a família aí, né? Tá todo mundo aqui. Tião, foi um prazer te rever, meu amigo. Tudo de bom, sucesso pra você. Fico alegre, quando veio você. Obrigado. Ainda tá tocando violão? É, uma coisinha, muito pouca ainda. Ali a esposa, mostra a esposa do Tião aí, ó. A esposa, a menina é filha, né? A filha do Tião. A sogra do Tião. O sogro, a família toda aqui. O Tião é do meu coração. Eu gosto dele como se eu gostasse do irmão. Obrigado, Tião. Abraço pra vocês aí, viu? Valeu. Obrigado. Vamos aqui, Breno. Mostrando aqui, Bruno. Nós estamos no Engenho dos Belém, mostrando pra você como é que funciona aqui. Cachoeiro, oferecimento todo especial. Mandando um grande abraço para a AMD Contadores Associados. AMD Contadores Associados é a maior empresa de contabilidade do Brasil. Lá na Aldeota, na Santos Dumont, em Fortaleza. O telefone é nove noventa e nove 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 três quatro três sete. Código diário oitenta e cinco. Contadores Associados. Contabilidade com responsabilidade e muito mais em Fortaleza, Ceará. Para prefeituras, fundos especiais e câmaras de vereadores. Doutor Tiago Schulton, médico oftalmologista, trabalhando na Clínica Osanta, em São Benedito, Ceará. Mostrando aqui como é que tá o movimento aqui pra vocês. E eu encontrei aqui, é sempre muito bom, encontrei a Toinha. Toinha é uma amiga minha de infância, era lá de casa, lá de dentro de casa, amiga da mamãe. Tá aqui minha amiga Toinha, com a turma aqui ó, a irmã, a família. Toinha é você, Toinha, é um prazer lhe rever, Toinha, tudo bem? Prazer é todo meu, há quanto tempo, né? Eu acho que tá com mais de vinte anos que eu te vi. Isso mesmo, é isso aí. Lhe vê pelo Facebook eu vejo sempre, né, porque agora todo mundo se vê. Mas vê pessoalmente, eu acho que tá com mais de vinte anos. Amigão de infância mesmo. Eu acho que eu lhe vi, então, eu não sei se eu não me engano, foi quando sua irmã foi, foi, é, rainha do Ipu, né? Ah, do Carnaval, é, rainha. Ela foi rainha do Carnaval do Ipu, a Valnei, tá com quanto tempo aqui? Que eu, é? De noventa e três, né? De noventa e três, é. Então tá com muito tempo. Foi a época que eu cheguei aqui, que eu vim da Rádio Itataya. E a minha amiga Toinha nasceu nesse torrão aqui do Engenho dos Beleiros. Não, eu nasci em Hidrolândia. Hidrolândia e viveu a infância por aqui. Pronto, aqui. Eu tenho dito sempre ali, ó, o cunhado da Toinha, a Valneide, ali o Sidney, né? E toda a turma aqui, a filha da Toinha e a família da Toinha. E a minha amiga é uma coisa, eu tenho falado que pra mim a região, o lugar mais rico do Ipu é o Engenho dos Belém. Aí eu justifico, por quê? Porque é o único lugar que nunca faltou água, né? Eu vinha falando ali pra galera, em oitenta e três, eu tinha treze anos, tu lembra, né, Toinha? Com certeza. E aqui era a salva-vidas do Ipu, de Hidrolândia, de Poeiras, né, também? Era daqui que eles pegavam água, né? Com certeza, é. Você viu aquele terror de oitenta e três, né? Aquela seca. Isso, isso mesmo, tá? Ela nem imagina como era a tua filha. Mostra aqui a filha da Toinha aqui, Bruno. Aqui, ó. Gabriela. Gabriela, Gabriela nasceu no Rio. Isso, em Angra dos Reis. Angra dos Reis, conhece aquela maravilha, Toinha? Conheço. Você já viajou naqueles mares em Angra dos Reis? Já, é bom demais. Olha aí, Toinha. Você também, Toinha, já viajou nos mares em Angra dos Reis? Com certeza. Ah, inclusive o marinheiro, o marido dela é marinheiro. Perguntei propositalmente. Toinha, me diz uma coisa. Aqui, estão colocando o asfalto agora e a água diminuiu. Eu espero que não prendam lá em cima, né? Com certeza. Mas eu acho que estão prendendo, porque cadê a água, né? É a primeira vez que eu vejo com pouca água assim, viu? Ah, ah. Fiquei surpreso. Tá bem. Toinha Pontes, né? Pontes, família Pontes, né? É um prazer lhe rever, que Deus lhe abençoe, que você continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa. E seu esposo. Mostra pro teu esposo lá no Rio de Janeiro. Vou mostrar sim. O que é o nome dele? Gildo. Alô, Gildo. Grande abraço. Olha aqui a sua querida Toinha, sua filhinha, sua família toda aqui presente. Venha passear aqui também quando tiver possibilidade. Já veio. Já, já veio. Pois, Toinha, foi um prazer te ver, viu? Meu prazer todo é meu, tá? Você não virou cabeleireira, não? Não, não, não. Mas eu tinha 14, 15 anos a Toinha que cortava meu cabelo. Tá vendo? E eu dizia, pronto, essa vai cortar o cabelo. E naquele tempo o corte era grande atrás e na lateral, né? Aham, e a trunfo em cima. Era um topetezinho. Tchau, Toinha. Falou, Juninho. Compartilha aí. Prazer, querido. Valeu, valeu, Gabriel. Obrigado. Tá aí, minha amiga Toinha aqui com a gente. A gente mostrando pra vocês aqui o engenho dos belês. E eu vou encerrar por aqui, Bruno. A grada é pra ir. Encerrar aqui num oferecimento todo especial do doutor Tiago Schulton, médico oftalmologista, trabalhando na Clínica Osanta em São Benedito, Ceará. Doutor Tiago Schulton, o melhor. Também farmácia São Francisco do doutor Alisson em São Benedito. Tudo em medicamentos novos. Fica ali na rua José Armando Rodrigues em São Benedito, Ceará. E aí, por sorveteria Tonimel, distribuindo sorvetes pra toda a região. Sorveteria Tonimel do Tonimel. Ofereça sorvete pras pessoas que você gosta. É muito melhor. Valeu.